Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Eu percebi logo que foi uma recepção à senhora, à dama, não à colega. Era uma coisa inédita para eles também, entrar uma mulher lá. Eu percebi que eles não me sentiam como colega. Sentiam como uma senhora chegando lá e tal, enfim. Não era a pessoa que ia lá para trabalhar com assuntos duros e difíceis e tal, como eles fazem. Era alguém para enfeitar, alguém para transformar aquele plenário em uma coisa mais, vamos chamar de mais humana, uma coisa mais suave. Cheguei apavorada. Não era nem com medo, era com pavor. Naquela época, aqueles grandes nomes como Jabba Passarinho, Paulo Brossard, enfim, eram nomes assim da política. Eram nomes que você só via pela televisão, eram os grandes nomes da política brasileira. De repente você chega, uma professorinha que vem lá do interior do Amazonas, chega para estar frente a frente com eles, foi muito difícil para mim, muito difícil realmente. Para começar, não tinha nenhum banheiro feminino. Você se sente assim, diferente. Você não se sente inserido ali. Custou até você sentir, eu senti que fosse realmente uma colega deles. Fizeram lá um banheiro rapidinho, deram um jeito, deram um jeito lá. Eu me sentia, de certo modo, pressionada, a estar sempre muito bem arrumada, muito bem vestida, enfim. E um dia, com essa história de ir para o cabeleireiro e tal, eu cheguei um pouco atrasada. E um senador de dedo em risco e disse para mim, não faça nunca mais isso. A senhora fez, nós perdemos uma eleição, uma votação pela sua ausência aqui. E eu fiquei um pouco atemorizada, mas depois um senador, que era um senador do Acre, já bem idoso, e chegou e disse, minha filha, não aceite isso. Você é tão senadora quanto ele. Não aceite que ele reclame com você. Aí eu digo, ah, é mesmo, é isso aí. A partir daí eu comecei realmente a me impor um pouco mais. Até então eu estava, assim, muito assustada com a minha posição ali. Eu vinha com três bandeiras muito definidas. A primeira bandeira, que foi também na minha campanha, seria liberdade religiosa. Segunda, defesa intransigente do Amazonas, que era a minha terra. E também a causa da mulher. Isso me levava, assim, muito, e particularmente na época, o planejamento familiar. Porque hoje é uma coisa até, não sei, totalmente ultrapassada, mas na época não era. Na época a igreja se revoltava contra isso, quer dizer, não aceitava. Os médicos, se fizesse uma ligadura de trompas, ele poderia ser preso, poderia ser punido. E eu via mulheres até com 21 filhos, tendo filhos sem querer, sem poder, porque não sabiam como evitar. Então essa é a minha grande bandeira, a defesa da família, a promoção da mulher, e particularmente o planejamento familiar, para que a família tivesse os filhos que quisesse e pudesse sustentar. Então isso foi uma luta muito grande, porque era totalmente antipático na época. Os homens achavam que eu era feminista, e as mulheres achavam que eu não era suficientemente feminista. Então eu ficava meio, apanhava dos dois lados. Você vê o seguinte, quer dizer, por que que eram, na minha época, mais ainda do que hoje, poucas mulheres se aventuravam na carreira política? Porque não era considerado de bom tom você falar alto, você discutir, você ter opiniões fortes e próprias e tal. A mulher tinha que ser serena, bem comportada, se comportando de uma maneira clássica. Então era esse o perfil que era considerado bonito, certo. E foi uma oportunidade realmente muito grande. Eu tenho a sensação de que ajudei muito o meu Estado, e que foi uma abertura de porta para a condição da mulher. Acho que a partir daí você vê que houve todo um, entre aspas, um renascimento da vontade da mulher de entrar na política. E foi um, entre aspas, um renascimento da mulher de entrar na política.